que que é isso aí com esse bicho aqui gente saiu do meio da floresta simpá é um bicho que a gente precisa derrotar para conseguir fazer um negócio muito louco vai de onde bora derrotar esse bicho ele tem como ele quebrou a minha armadura toda com só com a chicotada é ele dá tipo uma chicotada joga a gente pra cima vai vai meu deus meu deus não consegui não ele joga para cima era bom ter bote de água fazer mlg a vida dele é muito alta com gente calma lá calma lá calma lá calma a gente vai ter que bolar uma estratégia aqui que o bicho é muito tenebroso minha nossa senhora gente antes disso segura entro porque hoje eu tenho uma coisa muito séria para conversar com vocês ver esse bicho eu tive uma ideia soberana vai dar para a gente fazer um negócio que a gente mataria ele com isso E aí galera beleza com aqui para mais um vídeo hoje meus queridos nós estamos aqui para mais um vídeo da nossa série de horas pau minha nossa senhora estão vendo aqui ó já começou a aparecer os bichos terríveis gente esse bicho gente vai direto da floresta atacando a mim e a minha mulher que agora ela não é mais namorada já tá comigo há tanto tempo que virou o que virou esposa você matou ele não matei ele ainda não vai para a coxinha vai ver logo a perração ele virou vou morrer olha tá vendo o jogo de Tô vivo Aí, acertei ele Falta pouco A última 27 de vida, 27 de vida, vai Aê, boa, 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 boa Johnny, conseguimos o Big Hammer Que é um item muito importante para a nossa trajetória Cadê? Deixa eu ver É esse daqui, ó Mas eu não posso gastar ele Porque se eu gastar ele, meu querido Eu não vou dar na sua mão nem ferrando Por favor, não confiei em mim Nem um pouco Nem um pouco Mas, gente, se liga Olha só Quando eu vi esse bicho, eu falei Esse bicho é uma das criaturas que a gente precisa, né? De uma das partes da Big Bertha Que é nada mais, nada menos Que a maior espada que tem no joguinho Ela juntamente com a espada royal, entendeu? Big Roberta? Roberta, é tipo uma mulher gigantesca comprida É nada, eu tô zoando Ó, vou mostrar pra vocês Se eu vier aqui de estar Big Bertha Vai aparecer aqui, galera É essa espada gigantesca Só que ela tem três partes Que cada parte dela é construída de alguma forma A gente vai começar pela aqui Big Bertha Como se fosse o cabo, tá ligado? E a gente precisa de algumas coisas A gente já tem esse Mantis Clown Que a gente pegou lá com a Mantis, né? E temos esse daqui também Que é o Martelão Só que a gente precisa de mais esses outros itens, né? E dando uma pesquisada rápida Meio que esse Water Dragon Provavelmente é Uma parte daquele Dracão de Água, John Eu não sei se você já chegou a ver algum Dracão de Água Sim, daquele azulzinho, né? Exatamente, exatamente Então a gente precisa ver isso daí E eu tenho uma dica pra você Que curte assistir de tudo Aí o Sino é um aplicativo incrível Pra quem curte séries, filmes, animes e desenhos animados E o melhor, é de graça A interface do app é bem fácil de usar E achar o que você gosta de assistir Inclusive aquele lançamento que você tanto procura Tudo isso sem anúncios Tem legendado, tem dublado Tem HD, tem Full HD Mano, é top! E pros amantes de futebol Você pode assistir o seu jogo ao vivo Tem coisa melhor que isso? Baixe agora o YouSign Link na descrição e no comentário fixado E já que a gente vai ter que conseguir esses itens bolados aqui Meus queridos A gente vai precisar estar preparado Com o que, John Jones? Uma armadura muito boa Uhul! Eu não sei como a gente vai fazer Mas tipo assim Se eu der uma pesquisa aqui Ultimente a gente vai ver Ó Eu fiz o trabalho de ir até lá Ficar matando mantis E pegar urânio de cano Eu não ajudei não? Você ajudou a conseguir alguns Eu consegui mais da metade A mais, entendeu? Só pra você entender Faça a minha armadura Ah, é? Vai ficar sem agora Ah, é brincadeira Amigo, é brincadeira Cadê Iron? Não tem Iron, gente? Tem que procurar ver como é que é John, eu não sei se você sabe, meu querido Mas eu fui até o Nether, né? Que eu tive que... Na clube está o nome E fala em Nô, gente Vocês perceberam, né? Nô não está aqui hoje, né? Em motivos? Não sei Não sabemos Não sabemos o que foi que aconteceu Espero que esteja tudo bem Com o nosso querido amigo Lavi Tá? Mas ó Vamos vir aqui agora Que a gente vai começar a fazer Nossa armadura de ultimate, né? Deixa eu ver como é que faz Então a gente coloca dois aqui Coloca dois aqui E dois aros aqui Dois capacetes Dois peitorais Duas calças E duas botas Acho que a gente já tem quase full ultimate Porém Temos aqui também O arco de ultimate Que é muito bom, gente Olha só esse arco Vou mostrar pra vocês Como ele é implacável Além de dar muito dano Esse arco também É extremamente poderoso Porque ele atira Uma flecha atrás da outra Vou fazer dois também Pra mostrar que eu sou Um ótimo amigo E agora dois arcos É isso, gente Já temos aqui O que nós precisamos John Jones Está pronto para receber O poder em suas mãos Porque se você acha Você disse poder Exatamente Poder, meu querido Porque assim Se você acha que essa armadura Sua é boa É porque você não viu A armadura de ultimate, meu querido Eu vou dar ela pra você E aí você fala os efeitos Ah, pra mim não é muito secreto Porque eu já manjo do mod Mas assim Se é poder, meu filho Eu quero E ainda de quebra Tem um arco aí pra você Olha, olha Olha o style Olha o style Olha o style do John Jones Pera, calma Eu virei um deus Não, não é pra tanto Quando você tiver uma royal Ou uma armadura da The Queen Aí você vira um deus Por enquanto não, tá bom? Mas ó Vamos tirar essa armadura aqui, galera Vamos aposentar essa armadura aqui Que tipo Ela é bem ruinzinha Ruinzinha agora, né? Agora que a gente tem essa daqui E vamos colocar essa armadura Poderosíssima para nós O problema, John, é o seguinte Eu acho que a gente teria Cadê tu? Aqui Eu tô aqui em cima da casa, menino O que foi? Eu acho que a gente precisaria Até o Nether Pra tentar fazer poção de força Por quê? Por quê? Essa calça de Power Jeans Ela meio que dá efeito de força pra gente Peitoral da regeneração Capacete da Heist Todas essas coisas Porém A gente precisaria de uma poção de força Pra ter mais dano ainda, entendeu? Pra gente ficar muito mais forte Exatamente Essa armadura por si só Já é muito forte Porque ela tem Protection 5 Fire Protection Blast Protection Projectile Fire Protection Respiration 2 E Aqua Infinity 3 Gente, isso aqui é um negócio soberano Então meio que a gente já tá preparado Pra poder encontrar essas criaturas, né galera? Pra gente conseguir fazer a nossa vida perto Tá muito engraçado Que você desceu a escada de ladinho Nossa, eu tô muito aventureiro, né gente? Isso aqui é muito bom Ó, eu não sei se o spawner do bicho É o momento de spawnar ele, no caso É a noite ou de dia, né? Mas a gente vai precisar O que é, John? Já quer testar o arco aí? Já tô testando, Fih Mas não vai funcionar em mim Você sabe, né? Voltando pra parada da Big Bertha, galera Meu que a gente já tem aqui Esse Mantis Claw E também temos aqui Esse Big Hammer A gente precisa agora De mais três itens Como eu disse pra vocês E agora a gente vai atrás Desse Water Dragon Scale Que no caso É a pele de dragão da água Basicamente isso Eu já tinha visto alguns por aqui, galera Mas eu nem me toquei em pegar, tá ligado? Que eu não lembrava e tudo mais Ou estava nos outros A gente vai pegar a Big Bertha Mas agora tá Diga aí É, esses bichos aparecem em riozinho Ou tem que ser em mar aberto? Na verdade, ele pode aparecer Nesses lagos aqui Que eu já vi eles aqui, entendeu? Então tipo assim Que que é isso, preto? Meu Deus do céu Aonde? É petróleo Que louco Mas ó, em falar nisso, galera Eu tô com um negócio aqui Que eu fui pesquisar o que era, né? Porque eu não tava sabendo E parece que isso aqui São basicamente spawners, né? Consegui spawner de alguns bichos específicos Ó, isso aqui é tipo a gazela, tá ligado? Ah, isso aqui é gruda? Isso aqui é a gazela Mas, Jony Aqui, eu não sei se você viu Mas a gente tem esses spawners de Kraken A gente já pode conseguir um item de Kraken Pra quem não sabe Pra fazer a Big Bertha A gente também vai precisar de item de Kraken E é esse item aqui Kraken Tote Mas o nosso objetivo neste momento É tentar encontrar aquele dragão aquático, gente O problema é que eu não sei Se ele spawna à noite Se ele spawna de dia Eu não sei como é que funciona Mas, ó, você sabe como faz Pra spawnar esses spawners, né? Você tem que pegar um balde de água E colocar esse minério do lado Aí aparece o ouro Tô ligado, tô ligado Isso aí eu manjo O problema é que O que a gente precisa No momento não está aparecendo, né? É, galera Parece que foi dito e feito Ele aparece mais de dia E ali está o nosso dragão de água A gente precisa descer e derrotar ele Eu não sei como é que a gente... Ai, minha arma! Eita, ele tem 150 de vida, gente O que é isso? Ele é mais fraco, cola É, melhor Olha só, galera Aí, o Jony matou Só que tem que vir o item dele, galera Calma lá Cuidado com a fada levantando de água É verdade, é verdade Faz sentido Olha, Jony, um sapo Dá, vai, 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 vai Vê se você dá sorte Vê se você dá sorte Virou, garota! Boa, Jony Eu roubei a namorada Mas você precisa da rosa Não, bate nada Sem querer Roubei a namorada sua Como? Quando eu dou sorte De vir uma rainha Você rouba Você me traiu por tão pouco, mulher Ah, não Por uma rosa, Jony Você acredita no negócio desse? Enfim, galera Agora temos dois dos cinco itens Que a gente precisa Para fazer o cabo da Big Berta Temos o martelo Amantes Clau E também temos agora O Water Dragon Scale Que é esse negócio aqui A gente só precisa desses dois itens E esses daqui São um pouquinho mais difíceis Jony, eu acho que está no momento Da gente partir para as dimensões O que você acha? Eu acho que é uma péssima ideia Sabe, eu acho que a gente deveria Ficar aqui na nossa casa mesmo Nosso conforto E precisar atrapalhar A dimensão de outras pessoas O que você acha, hein? Não, não acho nada A gente vai ter que pegar a mesa Olha, vamos lá Eu guardei algumas coisas Aqui dentro da minha mochila E dentre elas A gente tem aqui Esse Rainbow Antinest Que no caso É como se fosse o formigueiro Da formiga colorida Basta a gente cavar um buraco aqui Meus queridos E meio que colocar Esse formigueiro Que daqui a pouco Elas vão começar a aparecer O que a gente vai ter que fazer, Jony Jony Entrar quando a formiga aparecer Fazer a dança Uga, uga, apareça Uga, uga, apareça É, eu acho que ele é bem assim Que funciona, não Mas, ó Ali está o orifício Da onde vai sair a formiga, Jony Nossa, menina As formigas saem desse lugar E é Vai, tem que esperar a formiga E aí você precisa Tocar a mão vazia, tá? E clicar com o botão direito Assim que ela sair Então a gente vai ter que ficar esperando aqui Porque não há dança Que faça ela sair Na verdade, assim Tem que fazer o mínimo De barulho possível Ah, saiu Ah, saiu Ô, louco Nem precisou fazer muita coisa Nem precisou contar Vai, Jony Eu fui, menino Você já foi? Eu fui, menino Vai, tô indo, então Não, não Não quero ficar aqui Porque tem uma aranha gigante ali As vacas de maçã do capiroto Conta aqui Ah, essa aqui no caso Não é Não são as encantadas, gente Então eu fiquei meio triste Ah, mas é boa Caraca, galera Olha aquela aranha ali na frente Não, eu não vou não, viu Eu faço essa experiência Tá, Jony E é o seguinte O que a gente vai precisar encontrar aqui Não tem essa Tipo, meu Deus Tem uma aranha vermelha ali também Eu tô falando, menino Meu Deus do céu, gente Ai Bom, até onde eu sei A gente precisa encontrar um bicho Que é como se fosse um robô Enderman É um bicho que parece o robô Enderman, tá Mas parece que o nome dele não é robô Enderman Mas sim robô Warrior É como se fosse um robô guerreiro Um negócio assim Então a gente precisa tentar encontrar ele E se eu ver ele, galera Eu já vou, tipo, saber na hora do que se trata Porém, não é tão simples, tá Então a gente precisa dar uma olhada radical Pra ver se a gente encontra alguma coisa Deixa eu dar uma olhada aqui Enquanto o Jony vem E ali tá aquela aranha Eu não sei, galera Se necessariamente a gente precisa de algum item dessa aranha Pra Big Bertha Vamos lá Aqui pro cabo não tem nada Aqui tem aranha no nome E eu acho que nem aqui, meus queridos Então, aparentemente A gente não precisa de nada dessa aranha Vamos precisar só mesmo desse mob Que eu já falei pra vocês Que é o robô Warrior Só que o problema é Aonde vamos encontrar esse bicho, galera? Achei, meus queridos Ali está! Eu acho que é aquele Pelo menos eu acho, né? É porque tem vários robôs aqui no mod, né, galera? Então pode ser que seja esse Mas pode ser que não seja Mas pelo que eu vi nas imagens É esse bicho aqui mesmo Ele tem 170 de vida A gente precisa derrotar ele Será que a gente consegue? Tô de volta, menino Que pena, hein? Mas ó, vou derrotar ele só no arquinho, galera Só pra vocês terem... Ué, não acerta! Meu Deus! Nunca ia acertar o... Mano! Caraca! Esse bicho é forte mesmo! Ele é muito resistente, Jony Jony tá caixoto da hora Essa luta vai ter que ser sua, amigo Essa luta vai ter que ser sua Não se preocupe Eu consigo lidar com ele sozinho Ele não dá muito dano Porém, é difícil acertar ele, galera Olha só que bicho complicado Aê! É isso, mano! Parece que tem flecha Que não acerta ele por algum motivo Ele tem um certo tipo de proteção Nossa, ele me deu uma na cara Ó, bichano! Agora eu vou derrotar ele na flecha, galera Mais uma flechadinha Mais uma flechadinha Vai, vai! Boa! Boa, galera! Boa, 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 boa Olha, viu bastante porcaria dele aqui Mas viu o que a gente precisava Que é essa Franken-Ray Gun E Jony, eu acho que já vou voltar Pra nossa dimensão Porque aqui já apareceram Algumas formigas Rainbow Espero você lá, tá bom? Não, espera! Já voltei De volta ao lar Mano, que situação complicada Agora o Jony precisa desbugar Pra gente ir pra próxima dimensão Nossa, eu tô perdidão aqui Muito bem, gente! Dentro desse Ender Chest Eu vou colocar tudo Que a gente vai precisar Pra fazer a nossa Incrível Big Berda Então aqui eu já vou deixar Os itens mais essenciais, né? Que são esses aqui Eu não lembro a ordem exata Onde fica cada coisa Mas eu acho que é assim E falta só o último item Que tá aqui embaixo É exatamente isso A gente precisa desse Gringo Não é gringo, tá? É Gringo! Bom, de acordo com as minhas pesquisas, galera É algo até bem simples Da gente conseguir Porque eu já tenho O formigueiro necessário E tipo, meu A gente aperta alguma coisa Que isso aqui fica bugado Fica parecendo um monte de coisa Pronto, tirei aquelas linhas vermelhas chatas Que deixam o vídeo horroroso Mas tudo bem, ó A gente só vai precisar encontrar Um formigueiro Da formiga perigosa É assim que se fala, né? Da dimensão perigosa E qual é a cor dessa formiga? Olha, se eu não me engano Ela é meio que preto, verde E é exatamente essa que eu vi aqui Cadê? Tava aqui! Preto e verde? Exatamente, Jony Não, preto e verde Aqui! Aqui qual? Aqui é essa? Eu acho que é essa mesmo Eu acho que é essa mesmo Tá, eu vou entrar na dimensão dela Só pra ver se é isso mesmo, tá? Show, show, show É aqui mesmo É aqui mesmo, gente Nossa, conseguimos Só vou me transformar em alguma coisa Ah, eu conheço essa dimensão, Cole É, você conhece Todo mundo conhece, né, gente? Essa dimensão aqui é tenebrosa demais, gente Ó, eu ia vir pra ela Muito depois, entendeu? Porque é meio complicado A gente vir pra essa dimensão Nesse momento Porque aqui tem nada mais Nada menos do que os mobs mais fortes, né? E também os spawners As torres Tem várias coisas Eu não lembro exatamente o que tem aqui dentro Meu Deus! A toupeira! Ah, aconteceu um item Johnny! Essa toupeira aqui rouba item? É? Nossa, ainda bem que eu acordei tudo Na verdade é as minhocas que ela coloca no chão, entendeu? As minhocas que roubam item A gente precisa derrotar essa toupeira Se eu não me engano Essa toupeira também é um dos itens Vai, acompanha, vai, vai Tô dando flecha a dedo Ih, matamos, matamos Tá, o que precisa fazer? Quebrar o negócio lá dentro, Johnny Quebrei Boa, boa, boa Aqui, é esse item aqui É esse item aqui Já conseguimos mais um item da Big Berka É esse negócio aqui chamado Melanoidinose Eu acho que é isso E esses fantásticos que tem aqui? Mata tudo Ah, eles vêm aqui debaixo, ó Meu Deus, o que eu tenho mais aqui? É tipo a tumba dela Como vai roubar seus itens? Eu tô fugindo, tô fugindo, tô fugindo Mano, o texto dessas toupeiras, galera É que elas criam terras E tipo, te enterra E minhoca e rouba seu item É basicamente isso Agora a gente precisa encontrar aquele mob, galera É um mob verde Pela imagem que eu vi dele, tá ligado? Só que eu não sei se a gente vai encontrar ele com muita facilidade Eu sei que ele está nessa dimensão E Johnny, se você encontrar alguma torre Aqui embaixo, Co De ouro ou coisa do tipo Você faz favor, Johnny De não ousar em hipótese alguma entrar naquela torre Não agora Nós estamos preparados Ok, Co, ok Galera, pela imagem que eu vi Eles vão estar meio que nessas ilhas flutuantes, tá ligado? Esses meio que pedaço de terra que fica assim no céu, tá ligado? Então a gente precisa dar um jeito de encontrar Eu não sei se eu vou achar Tem uma torre vermelha aqui do meu lado, Co Não vai nessa torre Eu achei uma amarela aqui do meu lado Minha Nossa Senhora Ok, essas torres também tem uns mob Que a gente precisa dentro delas Por que a gente não entra? A gente poderia entrar Porém, a gente tem outro objetivo hoje A gente precisa traçar o objetivo Usar o spawn Porque senão o negócio não vai pra frente Não sei se a gente está preparado A gente precisa ter tipo Itens reservas Pra gente conseguir entrar aí dentro, né? Porque aí dentro É esse negócio Que, Co O que é isso? Esse negócio estranho aqui Esse negócio cheio de pedra Eu não sei o que é isso Só quebrou aqui Ai! Susto, caramba Explodiu? O que que foi? Eu quebrei, explodiu Galera, isso aqui é outro dos bichos Que a gente vai precisar Pra poder fazer a Big Bertha Eu achei, Co Achou? É uma planta, né? Não Eu acho que é tipo uma planta Calma aí que eu botei aí Calma aí É que não é isso? Tem esse bicho aqui também Ué, deixa eu ver Ah, é isso mesmo É um bicho verde Eita desgrama Deu logo uma flechada na cara do bicho Tá se protegendo? Tá se protegendo? Vou lá dar uma espada nele Nossa, não dá dano Mano, tá se protegendo, June É imortal Abra as folhas, sabra Mano, o que que tá acontecendo? Sai de perto, Johnny Sai de perto Tem que deixar ela abrir Caraca, que bicho Mano É por isso que esses bichos É chato de derrotar, né galera? Desse jeito Não ataca não, Johnny Deixa ela abrir Deixa ela abrir A namorada tá lá do lado, Co É, eu não sei o que ela quer fazer lá Dá um tiro nela Tem certeza que é a minha namorada? É Mano, e a vida do bicho vai começar a regenerar, velho Aí não vai acontecer É, velho Sai daí, menina Eu vou empurrar ela Aí ele abriu, Co Ô, foi ela que bateu nele? Já, você tá batendo a minha namorada? É isso mesmo? É, ela tá atrapalhando o processo, Co Esse bicho é o levadão de queda? Bora empurrar ele, Co Não sei Será que tá levadão de queda? Mano, é muito chato derrotar esse bicho Olha o tubarão aqui, Johnny Matei, matei o tubarão Vai lá pra baixo, né? Vai Tá atrapalhando o processo Vai, Co Se afasta Boa, até agora ele não abriu, né? Essa planta Meu Deus Tem um tubarão muito chato Traz de mim esse clode char Abriu, abriu, Co Abriu Johnny, a gente tem que atacar A mesma hora Assim que abrir Eu acho que na flecha não Acho que na flecha não é boa opção A gente tem que ir na mãozinha Na arminha Na espadada Fechou, fechou Vamos deixar abrir Vamos deixar abrir E falar nisso Acho que eu já vou até marcar um input aqui, galera Tem uma torre da The Queen aqui do lado É bem raro encontrar, tá? Vou colocar The Queen aqui, tá bom? Que a gente vai precisar vir ela mais pra frente aí na série Olha só Bicho, tá regenerando, Johnny Mano, ele não abre, véi Abra a menina Espera, espera Não bate não, não bate não Espera, sai de perto Quando ela vir, a gente bate junto, entendeu? Será que a gente tem que bater na testa dela ali em cima, não é? Ui, tá atacando flecha ainda Calma lá, espera um pouco Meu Deus, tem um Nightmare gigantesco ali, Johnny O quê, menino? Nightmare Aquele ali a gente precisa também, não? Precisa, só que vamos focar nesse daqui Cadê a planta? Abriu, abriu, abriu Vai, regaça aí, Johnny Não Eu perdi a planta de vista, mano Tá aqui, ó Tá aqui Tem que tomar cuidado Com o Nightmare, tá bem ali do lado Ah, cara Faltar um hit Com um hit a gente mata ela, véi Tá, tá Se a passa dela Se a passa Se a passa Que a gente vai conseguir Leve essa mulher de feliz pra longe também Meu, o Nightmare tá aqui, Johnny Vai, co, ela abriu lá Vai lá, vai lá Não, vai lá você Vai lá você Eu tô aqui com o Nightmare, mano Pelo amor de Deus Ai, ele tá me focando Vou tentar, vou tentar, vou tentar Ah, você bateu, co O Nightmare Ah, ele tá me matando, co Como assim? Ele tá conseguindo matar você? Não, não, não Tá conseguindo me matar Mas ele tá me empurrando Não conseguiu matar o bichinho da planta O bicho não morre, véi Mano, ele tem mil de vidas Você não tem noção Eu acho que ainda não, Johnny Vamos focar no bichano aqui Distraia ele aí, que eu vou tentar pegar ele Distraia ele Ela abriu, ela abriu, co Vai, vai, vai Ainda não, ainda não Nossa, ele tá me empurrando pra longe daí Eu não consigo chegar perto Mano, essa minha namorada Tá me atrapalhando demais, Johnny Mata Tá maluco? Ai, travou Ai, esse spot de Nightmare Tá me enchendo o saco, véi Até preciso de vida, Éder Tô acabando com a raça do Nightmare aqui Não, galera O Nightmare não dropou O que a gente precisava de fato A gente precisava derrotar O Nightmare gigantão mesmo, gente Pra render Pra vir o item que a gente precisa Matei, co, matei Foi, 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 vê o item que ela dropa Qual é o item? Ela dropou um assim É esse item verdinho Esse item verdinho Você pegou? Ah, toma Dropei aí Pega Boa, boa Ai, bora voltar pra casa, Johnny Meu Deus do céu Eu não aguento mais ficar nessa dimensão Essa dimensão é a dimensão perigosa O nome próprio já diz Finalmente em casa, meus queridos A gente já tem tudo que a gente precisa Pra fazer o cabo da nossa Big Berta Só que como vocês bem sabem São três partes, né E a gente vai ter uma das três partes Então ainda tem a lâmina e a base Vai ser complicado, galera Mas vamos que vamos Porque aqui já temos A gente já tem todos esses itens E agora é só vir aqui Escrever Big Berta Vira até o cabo E aqui está, galera A gente já vai conseguir fazer A nossa primeira parte soberana Deixa eu ver Aqui, aqui E já temos o cabo da Big Berta Johnny, você tem noção disso? Estamos em qual episódio? Esse aqui é o quarto episódio? Já temos o cabo da Big Berta? Rapaz, que evolução, hein Que evolução A gente tá rápido Meia Nossa Senhora Agora temos o quê? Temos essa outra parte A gente já tem dois itens aqui A gente precisaria, olha aqui Da Skate Nightmare Aquele bicho muito chato Que tava lá na outra dimensão Ah, a gente vai ter que voltar lá em breve, Johnny Ah, mas não, Cole O que é que foi? Não sai da casa Por quê? Tem algum bicho aí fora? Não, é que eu fiz merda Eu achei que não ia ser tão grande assim, não, amigo O quê? Olha pra cima Você saiu da casa? Meu Deus, Johnny O que foi que você fez? Que beleza, né, Cole? Olha só Não, mano Não vai largar o mapa inteiro Eu vou ser um imbecil Não vai não, Cole Meu Deus Mano, não era pra você fazer isso, Júlio Por que você faz as coisas sem falar comigo? Porque, Cole Olha só Dá outro A pro mundo Olha Olha, eu vou falar, viu Eu só não xingo aqui Porque o vídeo tem que ser family friend Olha aqui Entendeu? Mas, bom Como eu estava falando pra vocês Nós já temos pelo menos dois itens Da próxima parte Que é Como se fosse a base da Big Bertha Tá? Estão os dois itens aqui guardadinhos Lindos, de bonitos e maravilhosos E agora a gente parte para a nossa jornada Então, cabo já está pronto Vamos deixar aqui, né Amigo O que foi? Eu tenho uma surpresa pra você Não sei se você vai gostar muito Cadê? É, aqui, amigo Na árvore tem vários baús com itens Minérios Hum, é verdade Parece que é Essas árvores gigantescas Trazem itens diferenciados E no final do topo dela aqui, Fih Tem um blocão de esmeralda Ah, grande coisa Um bloco de esmeralda Que tem de tudo quanto é canto aí, né Nossa, Cole Você deveria levar um pouco mais Olha só, gente Não tem nada Tem aqui urânio e tudo mais Tudo coisa que a gente consegue Com muito mais facilidade Eu, sinceramente, achei desnecessário Isso daqui Achei desnecessário demais Olha, tem comida aqui Pois eu achei bem necessário, viu A gente estava precisando Eu não vou falar nada pra você Vê se você pelo menos Encontra um spawner aí, tá? Porque pelo menos isso Alguma coisa tem que servir, né, gente? Ai, minha nossa Ó, uma maçã Fui encantadona Boladona Aqui, essa aqui é boa Cu, é um mapa? É um mapa de tesouro isso aqui? Eu estava cavando no meio da árvore E tem um mapa Um mapa simplesmente no meio da árvore É, guarda aí Guarda aí Que a gente pode ver Se de repente a gente conseguir Arrumar alguma coisa com isso aí Mas, ó Estou vendo aqui Não tem nada demais A gente vai olhando aí Conforme for passando os dias, tá? E fizemos aqui O que a gente tinha pra fazer, gente Foi muito interessante Construir aí a primeira parte da Big Bird Eu estou muito feliz Mas é isso, tá? Queria falar pra vocês Que este vídeo vai ficando por aqui Eu espero de verdade Que todos vocês tenham gostado Quem gostou deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Que é muito, extremamente importante, tá bom? Se você está curtindo a Oro Spaw Comenta aí embaixo Com o hashtag Oro Spaw Que a gente pode trazer muito mais E continuar aqui A nossa jornada incrível Nesse mundo de Minecraft Raiz Fechou? Fui!